Continuando a série, decorando diretamente da LV Móveis, hoje nós vamos falar de uma outra situação. E quem me atende mais uma vez, projetista Tainá Ushua. Bom dia, Tainá querida. Bom dia, bom dia a todos. Muito trabalho? Muito, muito trabalho. Olha gente, não vou perder tempo não, vou direto ao assunto, porque esse móvel aqui é muito bonito. Tainá, o que é isso aqui? Esse é um guarda-roupa que nós normalmente projetamos para o quarto de solteiro. Um quarto de solteiro? Isso. Aqui no caso, nós fazemos para o filho, devido a cor, né? Mais escura. Isso, é uma cor mais formal, mais puxada para o menino. Falando em cor, eu posso colocar a cor que eu quiser no meu móvel planejado? Pode, pode sim. Só que assim, Marcos, depende do local, se ele for muito pequeno, eu gosto de sempre aconselhar o cliente não carregar em cores. Porque vai dar uma sensação de sempre muito fechado, muito abafado. Pesado. Pesado. Então se você carrega muito nas cores, você não pode mexer em decoração. Aí na parte de cama, na parte de decoração, você tem que ser mais... E refluxar em cima daquela cor. Então se você trabalha com uma cor mais clara, num móvel grande, você pode trabalhar, mexer um pouco na decoração depois. Ele mantém aquele padrão de altura de vocês, né? Mantém o padrão. Mas assim, é um padrão de apartamentos, que são 2,65. Mas a gente já projetou casa, já fabricamos, onde o móvel tem que ter quase que 3 metros de altura. Tá vendo? Vamos lá. Aqui é a primeira parte. Isso. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o cabideiro, a prateleira, como eu falei, né? Pra menino, normalmente, nós colocamos muitas peças dobradas. Nesse canto, nós fazemos também a situação de duas gavetas, duas sapateiras. Essa gaveta tem 65. Tem 65. E ela sai, tá? Ela sai totalmente. Ela sai totalmente pra fora. Então nós temos duas gavetas, duas sapateiras. Mesma situação, a sapateira vem toda pra fora. Você utiliza bem. Tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar todo o espaço. Então tá bom, vamos lá. Aqui é o cabideiro e aqui as prateleiras. As prateleiras e o maleiro em cima. E o maleiro serve pra aquelas situações que a gente já falou pra vocês, tá? Pra você colocar uma roupa de cama, ou às vezes até pra guardar uma mala. Isso, nós temos cliente em que ele fala, ó, eu tira aquela peça pra minha mala, tem que caber lá em cima. Agora você vai conhecer uma peça interessantíssima. Você tá vendo que ele é de canto, ele é de quina? Certo? Então, olha aqui que interessante. Vamos abrir aqui. Nós temos que abrir duas portas. Detalhe, olha o tanto que essas portas abrem, tá? Verdadeiramente abrem. O Tainá, agora nós temos um espaço aqui inacreditável, né? Exatamente. O canto, Marcos, normalmente nós gostamos de utilizar. Por quê? Ele pega dois ângulos de parede. Certo. Se nós colocarmos o cabide, nós temos em média de um cabide linear de quase um metro e meio em cima e de quase um metro e meio embaixo. É verdade. Então, se eu utilizar um guarda-roupa reto, eu acabo perdendo um espaço pra cá. Bastante. E se o local me favorecer isso, automaticamente eu já jogo um canto, porque ele é muito útil, ele é muito funcional. Entendi. Um detalhe interessante, tá vendo lá no fundo, tá vendo que tem o sobreposto da parede, um quadrado que vem pra dentro do guarda-roupa? Na nossa querida cidade de Porto Velho, na nossa capital, a maioria das casas tem um problema de canto. Eles não conseguem fazer um canto retinho. Não bate esquadro. Nunca bate esquadro. Então, o que acontece aqui na LV? Eles fazem aquilo ali pra eles nunca terem que encostar o guarda-roupa naquela quina, porque se não, embaixo fica de um jeito, em cima do outro, no meio de outro. Porque geralmente, geralmente esses apartamentos, eles não vêm com o espadro bem retinho. Aí não encaixa o morro. Não encaixa. Aí eles fizeram aquele sobressalto ali e ali tem um vão ali onde encaixa qualquer tipo de parede. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, aqui nós temos dois cabineiros e um maleiro. E um maleiro lá em cima. Esse jovem tem muita roupa, né? O que ele tem de cabineiro aqui? Se for um menino, então... Agora, você quer ver outra coisa interessantíssima? A Tainá falou pra mim, ó. Olha aqui. Olha o que eu vou fazer. Você consegue entrar dentro do morro. E dá pra fechar, Tainá. Com certeza. Vou te deixar trancado, Márcio. Olha aí. Espaço aqui é o que não vai faltar pra sua casa. Não apertou nem minha barriga. Olha que eu tô gordinho, hein? Brincadeira. Você tá vendo aqui que maravilha? Olha a abertura. Isso aqui é o que? É um sistema de dobradiça robô. Ela é diferente dos outros tipos de dobradiça. Como essa daqui, ó. Essa, ela trava aqui. Isso, ela para aqui. Esse abre... Esse abre total. Que ângulo que abre aqui, Tainá? Quase 90 graus. Quase 90 graus. Isso. Olha só que interessante. Tá bom? Isso aqui, gente, além de decoração, é funcionalidade, é praticidade. É tecnologia, tá bom? Beleza? Minha linda, vamos lá. 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 5. 3, 2, 2, 2, 5. 19, 62. 19, 62. A LV Móveis fica aqui na Rio Madeira, subesquina Camigrantes, tá? Oléjo Tiradentes, direcional, na primeira esquina do lado direito, tá? Passa aqui, Tainá vai fazer um orçamento pra você. Vai até a sua casa, bater uma foto do seu móvel, trazer aqui e fazer um sistema, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima semana. Seu Luiz, um abraço, meu guerreiro, meu rei. Seu Luiz é o proprietário daqui, é uma figura, o homem, tá? Deus te abençoe muito, meu querido. Esse foi o Decorando, diretamente aqui da LV Móveis. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.